Salve, meu nome é Elmo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como excluir sua conta do Instagram permanentemente ou simplesmente desativar ela por algum tempo. Infelizmente, o dono do Instagram gosta de complicar um pouco as coisas e essa função não está disponível pelo aplicativo. Sendo assim, eu vou estar disponibilizando um link do próprio Instagram no comentário fixado abaixo desse vídeo para que todo mundo consiga realizar o passo a passo. Outra coisa importante, excluir sua conta do Instagram vai impactar em que? Você nunca mais vai ter acesso a sua conta. Desativar a sua conta, ela vai ficar invisível para todo mundo e no futuro, se você quiser voltar com ela, você volta como se nada aconteceu. Use a melhor opção para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer as duas. Então vamos ao passo a passo. Eu vou estar ensinando a como desativar a sua conta primeiro e depois a como excluir a sua conta permanentemente. Infelizmente, os dois passos vão precisar ser feitos pelo navegador de internet. Sendo assim, abra o seu Google Chrome ou qualquer navegador de sua preferência em seu dispositivo. Em seguida, clica aqui na barrinha e digite instagram.com. Nesta tela, a gente vai clicar nessa opção de entrar. Não baixe o aplicativo ou não abra o Instagram pelo aplicativo, senão não vai dar certo. Clique em entrar. Nesta tela, a gente vai logar com a nossa conta do Instagram. Digite o seu arroba, o seu e-mail, o seu telefone e sua senha e em seguida clique em entrar. Ele vai perguntar se você quer salvar suas informações, pode colocar agora não. Agora a gente vai clicar aqui na nossa foto, no canto inferior direito. Em seguida, vamos nessa opção editar perfil. Agora a gente desce até o final dessa página. E aqui abaixo tem a opção desativar minha conta temporariamente. Se você quer dar apenas um tempo no Instagram, use essa opção que depois você consegue voltar com todos os seus dados como sua conta era antigamente. Agora se você está cansado do Instagram e quer dar um fim na plataforma, a gente vai para o próximo passo. Para excluir sua conta do Instagram permanentemente, você precisa utilizar o link que eu vou deixar no comentário fixado abaixo desse vídeo. Por quê? Porque o dono do Instagram não gosta que a gente exclui a conta e ele removeu essa função do próprio aplicativo. Na verdade, se eu não me engano, nunca teve, né? Mas não se preocupe que esse link é oficial do Instagram, tá? Em seguida você vai abrir o seu navegador de internet e vai colar o link que eu vou disponibilizar ou clicar nele. É esse link aqui, instagram.com, a conta se remove, request permanentemente. Permanente, né? Você dá um enter. E ele vai pedir para você logar com a sua conta. Você coloca o seu nome de usuário e a sua senha. Coloca agora não. Lembre-se de logar com a conta que você quer deletar permanentemente, tá? Observe aqui, por que você desexcluir é um molindo? É meme, tá gente? Você clica aqui nessa opção. E escolha a melhor opção para você. Aqui está o nome de usuário dessa conta, então ele vai deletar essa conta aqui. Que no caso é um molindo. Você desce um pouquinho e aqui a gente digita a nossa senha. A gente clica em excluir é um molindo. Coloca ok, que ele está confirmando você deseja realmente excluir sua conta. Eu quero excluir, coloca ok. E aqui ele está falando sua conta será excluída em 9 de janeiro de 2022. O que vai acontecer? Se eu entrar na minha conta antes de 9 de janeiro, ele vai falar. Você deseja voltar ao Instagram? Aí eu tenho a opção de voltar com a minha conta ou não. Depois dessa data eu não consigo mais voltar com a minha conta. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e nos vemos no próximo vídeo.